Legal, né amor? Perguntinhas. Tá gostando? Oi, sociedade! Essa é a parte 2 do vídeo de perguntinhas. Eu sou a Letícia Secato e esse é meu namorado Marcos Vinícius. Pela, meneguel. Quem assistiu a primeira parte vai entender o porquê que tem que falar o sobrenome inteiro. Lá no último vídeo, se você ainda não assistiu, pode continuar esse, né amor? E depois volta lá ou pausa, volta, depois volta, enfim, você decide. A última pergunta foi... A Ana Carolina Leal, underline, perguntou, vocês têm a mesma opinião política? Eu acredito que sim. Sim. Mas eu acho que a gente não entra numa discussão em relação a isso, né? Eu nem recomendo. E internamente da gente, a gente tem pensamentos que são parecidos. Mas tem pontos que a gente pensa diferente. Mas assim, acho que acredito que em questão de opinião política é bem parecido. Mas tem pontos que divergem. E faz parte, né? Nem sempre você vai concordar com tudo do seu parceiro. Se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve, vem fazer parte da sociedade, que você não vai se arrepender. Aqui, gente, é um canal assim pra todo mundo, pra homem e pra mulher. Tem conselhos, tem vida real, tem bate-papo de casal, né amor? É muito legal, tenho certeza que você vai gostar. E vamos continuar. A Fabi, underline Silva Fabi, perguntou lá no Instagram. Inclusive, o Instagram tá aparecendo aqui no meio. Já segue lá também, manda sua perguntinha. Levaria de boa se sua companheira ou companheiro não te desse a senha do celular? Levaria super de boa. Eu também, até porque eu não olho se o celular... A gente tem, a Letícia tem a minha digital, tem a digital dela gravada no meu telefone. Sim. Mas assim, não vejo... Necessidade. Não é uma coisa, tipo, necessidade. É mais por conta dela poder mexer quando tiver dirigindo, trocar músicos, essas coisas. É, tipo lá, você vai ter sua autonomia ali quando você precisar uma emergência, sei lá. Exatamente. Mas eu acho que a melhor parte da vida 2 é ter a sua individualidade também, sabe? Eu não acho legal essas invasões todas, né amor? Eu acho que cada um tem que ter seu espaço, sabe? Aí a Fabi, a mesma menina, perguntou assim. Aceitaria casar, mas morar em casas separadas? Não tem porquê, né? Não. Não mesmo. Acho que não é o propósito, pelo menos no meu ponto de vista. Também acho. Não o nosso propósito, né? Talvez, de vocês, acontece isso muito com um casal mais velho, assim. Ah, já são divorciados e tal. Ah, não quero mais morar com ninguém, sabe? Aí casa e vive separado. Enfim, acho que cada um tem um estilo de vida. É, tipo isso. Entendeu? Só namoro. É. Elaine, underline, F Silva 25. Quanto tempo durou o último relacionamento de Marcos? 4 anos e meio. 4 anos e meio é muito chão, hein amor? Misericórdia. A Bru Barbosa, underline, perguntou assim. Combinamos de somente ficar, mas quero que ele me dê prioridade. Tô errada? Muito errada. Se você combinou de só ficar, é só ficar e ponto final. Se você quer ser prioridade na vida dele, quer um ao alma a mais, você vai combinar que quer ter um relacionamento, né amor? É, isso aí. É, combinado não se acaba. É, exatamente. Então, você tá erradíssima. Vivi Santos Costa perguntou. Vocês se apaixonaram à primeira vista ou alguém deu trabalho? Cara, trabalho nenhum. Acho que a gente se apaixonou à primeira vista. Eu também acho. Não à primeira vista, mas à primeira mensagem no Instagram. Não, mas no dia que a gente saiu pra jantar foi... Mágico. Foi. Foi tipo uma questão assim, pô... Vai dar ruim. Ou vai dar bom, né amor? Não, vai dar ruim, tipo assim. Você entendeu? Vai dar ruim, é dar bom. Menos um soldado, tipo isso. Eu lembro que quando eu fui jantar com você, estava com uma camisa branca. Será que era essa, amor? Não sei. Não lembro. Estava com uma camisa branca. É porque eu tenho um pouco de pouco. Só tem camisa branca. Aí o Marcos falava comigo assim, ó. Com esses olhinhos. E eu olhava assim e pensava, meu Deus. Se esse menino for isso tudo mesmo, eu tirei a sorte grande. Porque é preconceito, né? Tipo, é bonito e deve ser idiota. E foi tipo assim, caraca, que cara maneiro, velho. Não, eu me apaixonei porque assim, quando a gente vai conhecer uma pessoa que tem tamanho que você tem, tipo, o Instagram, o YouTube, né? No mundo de hoje, cara, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tem essa visibilidade inteira. Ops, não foi o seu, foi o meu. É, ter essa visibilidade tão grande e ser tão simples, cara. Porque a Letícia é uma pessoa muito simples. De coração. Então, assim, é uma coisa apaixonante. Porque nos dias de hoje é muito difícil. Porque a gente vive num mundo de muita aparência, futilidade. Que a pessoa quer aparecer. De qualquer jeito. Não importa se ela entrega um conteúdo ou o que que entrega. Mas quer aparecer, entendeu? De qualquer jeito. E o pior é que a pessoa consegue aparecer, entendeu? E consegue vender e consegue ganhar dinheiro dessa forma. Mas assim, isso é, pelo menos, várias pessoas que eu conheço que são do meio. Você é uma pessoa bem ímpar. Que bom, né, meu amor? Eu escolhi a pessoa certa. Com certeza. E você não tem dúvida. Ellen Costa Araújo perguntou assim. Meu namorado não gosta que eu vá pra bares com amigas. Fala que não importa, mas fica de cara ruim. Eu, diz que não importa que eu beba sem ele. Mas que seja em lugares que não barzinhos e afins. Tipo em casa. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o problema tá com ele. Nossa. Eu acho que eu não conseguiria viver assim. Porque assim, olha. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, tá? Porque eu acredito que todo mundo passa por uma situação dessa. Quem não passa? Que bom que não passa. Verdade. Mas eu já fui inseguro e eu acredito que nesse ponto é uma questão de amadurecimento. Crescimento pessoal. Dele com ele. Insegurança. Porque não vai ser você tá num barzinho tomando cerveja com suas amigas ou você beber. Ou o cara com as amigas e os amigos também no bar. Exatamente. É que vai fazer você fazer alguma coisa ou deixar de fazer, entendeu? Verdade. Então assim, o nosso relacionamento é muito transparente em relação a isso. E totalmente livre. Várias vezes acho que todo mundo vê que a Letícia tá com as amigas dela em algum lugar. E ao mesmo tempo eu tenho a minha individualidade de estar com os meus amigos. Casa, doidão. Da última vez, da última vez nós dois chegamos, tipo assim, eu cheguei e falei, caraca, eu tô cara, bebi demais. Aí eu cheguei pior. Tava na casa de uns amigos, ela foi e chegou, tipo assim, pior que eu, a gente começou a rir. Mas olha só, tem um ponto que é assim, cada casal tem sua dinâmica. Então se vocês têm uma dinâmica que é diferente da nossa, mas que funciona pros dois, eu não vejo problema. Também não. Agora se um curte e o outro não, aí tem que ajustar a dinâmica, tá? Eu não sirvo, de verdade não sirvo. É, eu também não sei se eu conseguiria hoje viver num relacionamento assim. Ai, com certeza não, amor. Olha, essa pergunta aqui é muito boa. Tata, underline, Castilho. Quando saber se é a hora certa de ir morar juntos? Cinco anos de namoro e dois anos de noivado. Caraca. Posso falar uma coisa que uma vez falaram pra mim e só hoje eu entendo? Não é o verbalizar. A não ser que, tipo assim, ah não, eu só quero morar junto depois que eu casar. Aí sim, vocês vão ter que casar e tudo mais. Eu conheço casais que pensam assim. É, muitos. Tipo assim, sabe, só vão morar junto e depois estiver casando. É, normal. Tem casais que é o contrário, tipo, ah não, vamos fazer o test drive. Eu sempre falava isso, né, amor, a gente tem que fazer o test drive antes e tudo mais. Mas na verdade, eu acho que isso não precisa ser verbalizado, o corpo vai falando. Eu acho que não tem tempo, na verdade. É o que a Letícia está falando. Depende da dinâmica agora. Agora, se você está incomodada com isso, é porque aí existe um problema. E aí, como a Letícia sempre fala, é sentar e conversar. Mas é difícil, né, amor? Porque às vezes, assim, pra garota já está na hora de casar ou já está na hora de morar junto e pro garoto não. E isso acontece muitas vezes. Você que está aqui, se for homem, comenta pra eu saber. Parece que a mulher sente primeiro esse desejo de querer do que o homem. O que você acha disso? Isso não aconteceu com você, né? Você sempre quis muito casar. É, eu sempre tive. Um dos meus sonhos é ser pai. Só que não é ser pai, né? Do dia pra noite. Eu quis constituir família. Então, assim, eu sempre tive essa vantagem. E a questão de casamento, eu acho que vem com o tempo, morar junto também. Acho que a intimidade vai... A gente nunca... Exatamente. Claro que agora a gente sentou e conversou, mas mais pelas contas, pelo financeiro, do que pelo ato em si e tal. E aí tem uma parada que pra muitos casos é muito diferente. Pra você talvez tenha sido também, que foi essa coisa do... Ah, não. Não vamos ter algo nosso por enquanto. Você vem pro meu apartamento e a gente transforma no nosso. Isso é uma super questão pra muitos homens. Eu sei que você ficou meio... Ah, será? No início. Muita conversa. É um pouco complicado. Até porque... Culturalmente falando. Isso aí eu já falei. E existe a questão do egozinho também que bate. Mas aí a gente tem todo um entorno positivo, né, cara? Família. Assim, a mãe da Letícia é super tranquila em relação a isso. Meus pais também. É. Então, assim, aí hoje a gente... E a gente conversa fácil também. Isso, a gente sentou e vamos tentar entrar numa nova parte agora, que é um investimento que a gente vai fazer junto. Até pra trazer essa sensação de nosso, né, amor? Pra ficar do nosso jeito e não só do meu jeito. Mas, enfim, você conversa pra um outro vídeo, se vocês quiserem. Só pra finalizar, né, esse assunto, Celeberto perguntou assim, como é a sensação de fazer planejamento de morar junto? Dá medo de não dar certo? Cara, eu acho que não deu tempo de dar medo. Só aconteceu e foi... E deu tudo muito certo. Até agora não tinha medo nenhum. Na verdade, o que eu sempre ouvi falar é que quando vocês morarem juntos, vocês vão saber realmente como é que é. E, tipo, sempre... Aqui, pelo menos, sempre foi muito fácil. Gente, é surreal. Tanto da parte. Ou a gente é alienígena. Ou a gente é alienígena. Sem zoeira. Inclusive, ontem a gente tava vendo um filme, né, que a esposa saía de casa sem dar um beijo no marido e tal. Aí eu... Nossa! Nem deu um beijo e eu ia falar isso agora. Aí o Marcos falou assim, será que a gente tá virando aquele casal meloso? Mas é que é real, assim. As pessoas juntam, casam, enfim. E elas abominam o casamento. Eu fico até me perguntando o porquê que elas se casam ou o porquê permanecem, né? Não faz isso com sua vida. Até casal de amigos nossos não faz isso. Vocês vão se arrepender eternamente. Não, não, não. É horrível. É um estresse atrás do outro. E, tipo, assim... Pelo contrário. Só que eu, dentro da minha casa, tenho um casal que acabou de fazer 37 anos de casado. Então, assim... A relação tem altos e baixos? Acredito que sim. Mas a gente vai regando. Sim. Pra ela continuar... Eu acho que... Eu vejo meus pais hoje numa relação maravilhosa, cara. E a nossa relação... Você acha que antes de morar junto e depois de morar junto piorou? Depois de morar junto? Melhorou. Ficou muito mais fácil. Não é? Gente, é muito massa, né, amor? É muito legal. Muito maneiro. Sério mesmo. Eu sei que o mundo diz que não, mas... Até hoje, com a glória de Deus... E se Deus quiser, será sempre assim. Isso aí. A gente tá aqui pra dizer que é muito maneiro, né? Muito maneiro. É muito bom, cara. Você ter a questão de você chegar em casa, ter alguém... Ai, planejar a vida, assim, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu tô amando. A gente tem planejamento até... E eu sempre fui aquela garota que a sociedade tá de provas que... Ai, eu nem penso em casar. Eu tenho favor. Todos os meus namoros que se aproximava disso, eu saia fora porque eu via que não funcionava. Então, também tem que ser a pessoa certa. Na hora certa. Então, nós dois somos encarreirados. Nós dois temos condições de pagar a conta. Ninguém fica sobrecarregado. A gente divide tudo. Então, assim, tem todos esses poréns. Às vezes, sei lá, a garota banca tudo. Ou o cara banca tudo. Que tem muito isso até hoje, né? Ai, o que é seu é seu. O que é meu é nosso. Tem muito homem que tem essa política. E eu não julgo. Mas eu penso na sobrecarga que essa pessoa tem de dar conta o tempo inteiro e tal. Até isso pode interferir, né, amor? Então, a gente tem variáveis que facilitam, graças a Deus. Que foi a gente se encontrar e no momento que os dois estavam maduros e bem de vida. Enfim, equilibrados. A Fernanda Bertani Underline comentou. Qual será o primeiro país que irão visitar juntos? Vai saber. Difícil de responder, mas eu acredito que vai ser a Itália. Aí, lá no YouTube, só pra gente finalizar. Acho que foi isso mil vezes que a gente vai finalizar. Lá no YouTube, o Antônio Carlos perguntou assim. Como lidar com a liberdade de cada um? Estar ao lado de uma mulher inteligente, independente e com opinião. Eu acho o papel do homem importante. E casal tendo o seu espaço. Então, ele quer saber como lidar com essa liberdade. E, ao mesmo tempo, estando ao lado de uma mulher independente, inteligente. Gostei de você, Antônio. Cara, eu acho que é mesmo. Por exemplo, eu adoro saber que ela é uma mulher inteligente, independente. E, apesar de ser essa mulher toda, ela escolheu estar comigo. Então, assim, ela escolheu estar comigo. Então, daí vai a liberdade dela. Ela não tá presa a mim. Ela é completamente autossuficiente. Ela não precisa da minha pessoa pra nada. Ela tá comigo porque ela escolheu. Então, assim, eu acredito que são os dois pontos. Ela é toda essa mulher que você descreveu. Como existem muitas mulheres assim hoje. E ela escolheu estar com você. Então, assim, você não tem nenhum motivo pra prendê-la. Sendo que ela fez a escolha de estar com você. Sendo que ela poderia estar com vários outros. É porque ela se identificou. Você apaixonou em algo que você tem também. Verdade. Adoremo. Deixa aqui embaixo a sua pergunta. Que a gente volta. Não só perguntas pra gente. Ou, sei lá. Mas temas, assim, que a gente possa conversar também como casal. Pra ajudar você e sua parceira. Ou com seu parceiro. Ou você que tá solteira também. Quer umas dicas, né, amor? Essa aí eu sou boa também. É, meu? Porque Marco, quando era solteiro... Ah, mentira. Eu era tranquilasso. Eu também. Você não era, não. Eu nunca fui tranquila mesmo, não. Solteira... Eu sei viver muito bem cada etapa. Eu sou intensa. Mas eu sou mais tranquilinha. Ai, que mentira. Isso não é nada de tranquilo, não, amor. Você acha que você me engana, Marcos, nisso? Gente, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, tô fazendo... Nossa senhora, papai. Tchau, papai. Vemrica. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Obrigado.